Olá, tô aqui de cara lavada e sem meus cílios pregados. Eu nem me importo de aparecer de cara lavada. O que eu me importo é de aparecer assim, ó, com esses olhinhos pequenos que eu tenho e sem meus cílios pregados. Acontece que hoje, grande parte das mulheres recorre à extensão de cílios, que é aquele colado fio a fio. Eu fazia isso, só que eu desenvolvi uma alergia à cola do cílio e aí a solução foi fazer os cílios postiços. Então, todos os dias eu vou lá, colo e no final do dia eu tiro os cílios e vocês vão ver que é uma técnica super simples. E eu vou ensinar pra vocês como fazer uma técnica que fica natural. Vocês vão fazer comigo, eu vou mostrar qual tipo de cílio que eu compro, como que faz, porque tem vários truquezinhos, a cola que eu uso, tudo isso nesse vídeo. Roda a vinheta, editor! Olá, gente linda e cílios de margarida do nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 52 anos e a 33 sou esteticista. Então, hoje, nós vamos colar os cílios. Eu vou mostrar pra vocês, pra fazer essa técnicazinha de que fica muito discreto, você consegue levantar o olhar caído, porque conforme a idade vem, nosso olho vai caindo. Então, essa técnica vai levantar o olhar, não vai pesar, porque não é aquele cílio que vem aqui no olhar inteiro. Ele vai fazer mais o cantinho aqui pra dar aquela levantada, aquela realçada nos seus olhos. E vocês vão ver como muda já a pessoa no dia a dia. Então, não precisa você fazer a técnica fio a fio. Você pode fazer aí na sua casa, todos os dias, ou no final de semana que você queira sair, ou se você tem uma reunião importante, você quer parecer mais bonita, enfim, você vai escolher. Geralmente, eu compro na Soneda, que tem bastante opções de cílio. Então, quando eu pego aqui os cílios que eu comprei, vai se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo aí com aquela sua amiga que prega aquele cílio, que você não vê nem um olho da fulana direito, de tão grande, de tão cheio que é o cílio, que o pessoal aí na internet anda chamando de espanador, de vassoura. Comprei aqui a cola, que eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho aberta e essa que eu vou usar. Tá vendo? Essa aqui, eu compro essa que tem aloe vera, porque, ao meu ver, parece que uma cola que tem aloe vera é um pouco menos agressiva. E, realmente, quando eu fazia o fio a fio, eu tive que parar de fazer, porque eu desenvolvi uma alergia muito severa à cola que vai na extensão fio a fio. Essa aqui é mais suave, é uma cola adesiva. No fim do dia, eu passo óleo, qualquer óleo, tá? Óleo vegetal, azeite, qualquer óleo que você tiver aí, você põe no algodãozinho e passa aqui, que ele tira toda a cola. Porque, ao contrário da grande maioria, eu não passo a cola na extensão. Eu passo a cola nos meus cílios. E é isso que vocês vão ver, porque que a minha técnica é um pouquinho diferente das outras, que é o que acaba deixando mais natural. Mas, se você quiser passar no cílio também, não tem problema. Então, olha, vou mostrar três tipos diferentes pra vocês entenderem como é essa técnica, que é muito fácil de fazer, porque é só o cantinho pra levantar, fica discreto e fica aquele foxy eyes. Ó, tem esse aqui, que ele é mais pra dias festivos, tá vendo, ó? Que é o Lacrou, da Envy. Tem esse aqui, que é o natural número 3, da Envy, que eu comprei só pra vocês verem, tá vendo, ó? Ele começa um pouco menor e termina maior. E tem, pra fazer esse canto que eu falo, esse ao natural da Envy, porém, ao número 1. Que ele começa menor e termina menor. Ele é bem naturalzinho. Começa menor, fica grande aqui no meio, termina menor. E é esse que é o ideal pra gente fazer a técnica que eu vou mostrar pra vocês. A linhazinha dele, ela é bem transparente, por isso que ele chama natural. Ao passo que a linha desse aqui, ó, ela parece um delineado já. Você vê a linha, ela é pretinha. Tá vendo, ó? Vou colocar um perto do outro pra vocês verem a diferença. Esse de baixo tem uma linha mais natural, você praticamente não vê. E o de cima tem uma linha que parece um delineado. É a diferença só pra vocês verem quanto mais fininho, mais discreto vai ficar. E aí, ó, eu tiro ele da base dele com a pinça. E uso a pinça também pra colar ele no final. Como você faz a técnica do canto? Eu venho aqui e dobro ele no meio assim. Porque ele é um cílio bem grande. Você dobra ele ao meio, marca aqui, não vai colar um no outro, não encostar um no outro. Porque depois eles colam, porque ele já vem com uma colinha dele. Aí, ele fica colado, você nunca mais consegue soltar, muitas vezes. Eu já perdi cílio fazendo isso. Juntando um no outro, e aí depois você não consegue descolar mais. É só pra você fazer uma linha imaginária aqui. Aí, você vem aqui, ó. Dá um piquezinho e corta. E aí, vai ficar um pedacinho pra um lado, e um pedacinho pro outro lado. Só pra fazer o cantinho bonitinho que eu falei pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês como ele é discretinho. Não se vê linha praticamente, tá vendo, ó? Bem discreto. Então, esse ao natural é o mais discretinho que tem. Aí, agora, se você quer, tá no dia ali que eu quero festa, que eu vou pra uma festa, que eu vou fazer uma produção, assim, mais elaborada, você pode pôr esse aqui, ó. Que é o lacrou. Que ele também começa pequeno e termina pequeno. Você pode fazer a mesma técnica de cortar no meio e jogar uma banda pra cada lado. Porém, ele já vem parecendo que tá com delineado. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar ele aqui da base. Tá vendo, ó? Ele parece que já tem um delineado na base dele. Eu confesso que eu gosto mais do mais discretinho. Que aí as pessoas vão olhar e vão achar que o cílio é seu. Bonito, natural, daquele jeito. Você já nasceu assim, cílio-dinha. Olhos pra cima, foca-se e as. E aí, por que que eu não passo a minha cola, igual todo mundo, aqui, ó. Nessa basezinha, onde todo mundo passa. Porque, diferente das pessoas que colam o cílio em cima do próprio cílio, eu colo embaixo. E pra colar embaixo, pra ele pegar bonitinho, ficar ali fixozinho, a cola é passada aqui, ó. No cílio, direto no cílio. Mostrar como é que eu faço. Eu pego essas escovinhas de teste que tem em lojas de cosméticos. Toda loja de cosméticos tem. Coloco um pouquinho só. Essa cola dura uma eternidade. Porque é só esse pouquinho aqui, ó. Foi até cola demais. E venho aqui, ó. Passo a colinha aqui. Deixa eu secar um pouquinho. E pego o ladinho maior. Vou pegar no olho direito agora. Aonde for a parte maior do olho direito, eu vou deixar pra fora, obviamente. Venho aqui, dou uma leve curvadinha nele. Assim, ó, com o dedo, ó. Faço apertadinha assim, pra ele fazer a curvinha do olho. E ponho por baixo, ó. Conforme eu conversei com vocês, a colinha foi secando. Foi ficando no ponto que ela tem que ficar. Aí, você ajeita com a mão assim, ó. Costumo olhar pra baixo pra fixar bem. Vou mostrar já a diferença pra vocês, de uma pra outra. Como eu colo ele por baixo, ó. Tá vendo? Ele fica mais natural ainda. Então, ó. Olha a diferença de um olho. Só com foco reais ali no cantinho. E o outro olho. Tá vendo como ele levanta o olhar? Só de pregar os cílios. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ele não vem até o final do meu olho. Ele vem... Quando tiver faltando assim, três, quatro cílios seu. Você já para ele ali. Porque ele já vai fazer esse finalzinho alto. Ele não vai fazer aquele finalzinho baixo que todo olho tem. Tá vendo, ó. Isso é porque eu nem passei rima ainda. Se eu passo rima, se eu delineio aqui. Ele fica ainda mais discreto. Mas não parece que... É meio... Tá vendo? Olha como enfeita. Eu não tô maquiada. Eu tô com o rosto limpo, lavado. Que eu vou te tomar banho. Colei o cílio. Olha um lado. Olha o outro. Vamos colar do outro lado. Mesma coisa. Aquela colinha que eu passei a primeira vez. Ela ainda tá aqui. Agora ela já tá bem mais no ponto, ó. De colar. Vocês viram que, ó. Conversei com vocês. Ajeitei tudo. E a colinha primeira que eu passei ainda tá valendo. Ela demora um pouquinho secar. E esse aqui se torna mais fácil ainda de colar. Porque a colinha já tá no estágio mais bacana pra colar. O certo é esperar um pouco. Mas, gente ansiosa igual eu, não espero. Tô aqui fazendo a curvinha que eu falei pra vocês, ó. Dá aquela curvadinha pra ajeitar. Com a pinça. Você vem aqui. Deposita o cílio nos olhos. E aí você vem com o dedones. E vai ajeitando. E agora, como tudo na minha vida é muito prático, ó. Se você quiser sair. Tem dias que eu fico sem maquiagem. Eu gravo tudo. Faço as coisas sem maquiagem. Por quê? Porque isso aqui já enfeita. Já deixa você pá. Vocês viram que levantou meu olhar. Abriu os meus olhos. Chamou atenção pros olhos que são muito pequenininhos. E conforme a gente vai envelhecendo, os olhos vão ficando cada vez mais sem expressão. Sem alegria. Sem vibração. Esse cílio aqui, ele traz toda essa vibração. Todo esse up nos olhos. Sem ficar parecendo uma vassoura. Tá parecendo uma vassoura? Não tá. E aí, ó. Já tô aqui. Enquanto eu tô falando com você, já tô fazendo a maquiagem. Passando o meu glow e protetor solar. E faz as vezes de base. Tudo. Que é o Radiant Skin. Maravilhoso. Vocês vão ver que segundo que eu faço a minha maquiagem todos os dias. Essa é a minha maquiagem todos os dias. Porque eu apareço pra vocês. Tudo da Detone Beauty é a minha maquiagem, tá? Papaya Cream com Soft Brow. Já tem um buraco aqui de tanto que eu uso. É cremosa essa maquiagem. Então, ela não deixa a pele craquelada. Nem com aquele aspecto opaco. Dá pra vir aqui, ó. Com o restinho que sobrou do blush. Você passa nas pálpebras. O meio aqui. Pra dar aquele ar de saudável, mormaço. Garota de praia. Chique demais, né? Um gloss também da Detone Beauty. Pronto, meus amores. É assim que eu apareço pra vocês todos os dias, ó. Cílio discreto. Nem vou passar rímel. Nem vou delinear os olhos. Porque eu apareço assim mesmo. Não passo rímel porque eu sou muito estabanada. Eu esqueço e coço os olhos. Se eu tô de rímel, eu fui parecendo uma panda. Muita gente tem olheira que acha que é olheira e nem é olheira. É rímel que vai acumulando aí. Que vocês não tiram direito. Vai acumulando, acumulando as pálpebras. Acaba fazendo uma baita olheira. Muito legal, né? Esse cílio. Então, aprenderam a técnica de ter cílios bonitos. Olhar expressivo. Aquele olhar de foxiais que levanta sem parecer vassoura espanadora. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.